Se você não possui essa sigla no campo de observação da sua CNH, o teu direito de dirigir poderá sim ser suspenso aos 20 pontos e não somente aos 40, como muitos acreditam. Ou seja, aquele que coloca EAR, Exerce Atividade Remunerada, está de uma certa forma protegendo a sua CNH. Eu vou explicar direitinho, mas antes, clica aqui em Mais, clica em Seguir para se manter atualizado com a nossa legislação de trânsito. Em 2021, o CTB foi alterado e tornou possível a suspensão do direito de dirigir pelo critério da pontuação aos 40 pontos e não apenas aos 20. Porém, o que poucos sabem é que essa pontuação exclusiva é apenas para aqueles que exercem atividade remunerada. As demais pessoas como eu, você, só teremos esse benefício da suspensão aos 40 pontos pelo critério da pontuação se não cometermos nenhuma infração de natureza gravíssima no período de 12 meses. O que convenhamos é muito difícil. Um infrator, quanto mais, atingir 40 pontos em seu protuário e não ter nenhuma infração de natureza gravíssima, não é verdade? Isso significa que se na sua habilitação não tem essa sigla, o seu direito de dirigir já será suspenso aos 20 pontos caso você cometa duas ou mais infrações de natureza gravíssima. Aos 30 pontos, se tiver apenas uma infração de natureza gravíssima, e só será suspenso aos 40 se não houver nenhuma infração de natureza gravíssima. Mas vale deixar claro que existem algumas infrações que são premiadas com a suspensão do direito de dirigir para todos os condutores, independente se possui ou não exerce atividade remunerada, com exceção daqueles que ainda estão na permissão para dirigir. Os demais, se cometer apenas uma infração que por si só já gera a suspensão do direito de dirigir, como é o caso dirigir veículos sob a influência de álcool ou conduzir uma motocicleta sem o capacete, essa única infração acarretará na suspensão do direito de dirigir. Bacana, né? Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Eu agora vou dar um recado rapidinho para você que ainda não tirou a habilitação. Na bio do meu Instagram tem um link de acesso a um material excelente que eu tenho certeza que vai facilitar a tua vida para que você passe de primeira na prova do Detran.